Manchete Lance MZ Na Jogabets, tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mala no teu jogador favorito Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ter um simples apostador, a escolha é tua Jogabets, Edmoz Não valha nada! A poslista moçambicana Alcinda Panguana dos Santos E o nadador Matthew Lawrence serão os porta-bandeira de Moçambique Na próxima sexta-feira, 26 de julho Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 A ter lugar na capital francesa, Paris Esta foi a escolha dos sete atletas moçambicanos Que estão em Paris para tomar parte na Olimpíada Moderna Sendo que pesou o facto de, em femininos e masculinos Ter prevalecido o atleta e o atleta com o melhor ranking ao nível internacional A associação Black Bulls confirmou na manhã desta terça-feira Através das suas redes sociais A conclusão do processo de naturalização dos atletas Ejaita Ifoni, Jalil Hamed, Stefan Sami e Kadri Gay Todos pertencentes ao emblema de Chimene Ainda no mesmo comunicado, a ABB endereçou palavras de agradecimento Aos Ministérios do Interior e à Federação Moçambicana de Futebol Por permitir a concretização do sonho dos jogadores O Aviator é um novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.md Jogabetos é de mod Não falha nada O Moçambola 2024 vai continuar a observar uma pausa por cerca de 3 semanas Devido a situações operacionais logísticas ligadas à Companhia Aérea de Bandeira Nacional Às linhas aéreas de Moçambique Que continuam a enfrentar dificuldades para a relação com normalidade Dos seus voos que ligam às várias cidades capitais provinciais do país Devido a este facto, o Campeonato Nacional de Futebol poderá apenas retomar no próximo dia 10 de agosto Com a relação dos jogos da 12ª jornada da prova que marca o arranque da 2ª volta da competição Segundo apurou o lance MZ de uma fonte ligada à Liga Moçambicana de Futebol LMF A Associação Nacional de Futebol de Praia iniciou esta terça-feira a sua preparação Com vista ao jogo frente às Ilhas Seychelles Da 2ª mão da eliminatória única de acesso ao Cannes 2024 Que terá lugar este ano, no mês de dezembro, no Egipto Os guerreiros da praia têm uma vantagem confortável de 4 golos Depois de vencerem por 7-3 no jogo da 1ª mão Que teve lugar na cidade de Vitória no último sábado O jogo da 2ª mão está previsto para o próximo sábado, 27 de julho Celebre os 49 anos de independência assistindo mais Recarregue o teu pacote mensal e assista o pacote acima Nos pacotes único ou super ganhe mais 5 dias Curta o Moçambola e brevemente as emoções do futebol espanhol La Liga no Canal Mania Tart Times, devirta-se com a vida digital Legenda Adriana Zanotto Amém.